Nossa, meia hora mandando o cara ir embora e o cara inchando, mano? Não na cabeça! Nós vamos checar! Um por um aí, para que a documentação. Quem não tinha com documento, vamos levar para a delegacia. Vamos ver quem tem mandado de prisão, quem já foi preso, quem não foi. Documento da moto, quem não tiver documento da moto em dia, disse que a Galterá vai ser recolhida. Vamos fazer o seguinte, tem pressa não, só vamos embora terça-feira. E a turma do Grau aqui, fazendo pega aqui. Terceiro encontro do Grau aqui no Acarap. Gente de tudo quanto é canto aqui. Gente de tudo quanto é canto fazendo pega, arriscando as vidas próprias dos outros. Aqui, estrada nova do Acarap. Terceiro encontro do Grau. Talvez seja o último. Talvez seja o último. Os meninos aqui não, Acarap.